Luxus TV, e eu estou aqui com o Tony Sando, ele que é o presidente do São Paulo Convention e Visite Os Birô, uma entidade que fomenta os negócios e divulga os destinos para trazer mais turistas para o estado de São Paulo. Como que você está sentindo essa feira? Olha, a feira é relacionamento, né? Então, quem sabe aproveitar uma feira, seja ela gastronômica, de eventos, de turismo, industrial, ou tantas outras, lá em São Paulo são mais de 160 feiras comerciais que acontecem por aqui nos 10 centros de convenções. Feira depende muito de quem está disposto a fazer negócio. E fazer negócio é aproveitar a exposição de um stand, ou aproveitar na hora do café para poder estar conversando com outro parceiro. E aqui no turismo, o turismo tem esse glamour e uma objetividade muito grande de fazer negócios. Acompanhe a Luxus TV no Instagram, no YouTube e no Facebook.